Eu e você Se eu disser que já nem sinto nada Que a estrada sem você é mais segura Eu sei você vai vir a minha cara Eu já conheço o teu sorriso e o teu olhar O teu sorriso é só desfazer Que eu já nem preciso É, sinto dizer Que eu não me escutar Não é disfarçar Que nem nós dois Não cabe mais nenhum segredo Além do que já combinamos No vão das coisas que a gente disse Não cabe mais sermos somente amigos E quando eu falo que eu já nem quero A frase fica pelo avesso E eu não compro a mão E quando eu fujo e esqueço Eu não esqueci nada E cada vez que eu fujo Eu me aproximo mais E te perder de vista assim É ruim demais E é por isso Que atravesso o teu futuro E faço das lembranças Um lugar seguro Não é que eu queira reviver Nenhum passado Nem revirar um sentimento revirado Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabo entrando sem querer na sua vida Eu procurei Qualquer desculpa Pra não te encarar Pra não dizer De novo e sempre a mesma coisa Falar só me falar Que eu já não tô nem aí Precisa começa E a história de nós dois Não me interessa Se eu tento esconder meias verdades Você conhece o meu sorriso E o meu sorriso é só desfazer Que eu já nem preciso E cada vez que eu fujo Eu me aproximo mais E te perder de vista assim É ruim demais E é por isso Que atravesso o teu futuro Eu faço das lembranças Um lugar seguro Não é que eu queira reviver Nenhum passado Nem revirar um sentimento revirado Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabo entrando sem querer na sua vida Eu faço das lembranças Um lugar seguro Eu faço das lembranças Um lugar seguro